Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de Story Time. É a primeira daqui do canal e espero que venham. Espero que não venham mais, porque significa que é a minha desgraça que vocês vão rir. E antes de mais nada, vou estar a olhar de vez em quando para cima para ver se a câmera está focada. E agora não está focada e agora ficou boa. Está bem? Não se conhece, porque eu ainda dou-me habituar a essa porcaria. Eu já disse isso há uns vídeos atrás, mas continuo a dizer a mesma coisa. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Histórias. Antes de mais nada, eu tenho carta há um ano e nesse período de tempo de um ano, eu nunca precisei de ir a uma bomba de gasolina a meter gasolina. Porque o meu pai sempre o fez, essa tarefa, por mim, e eu nunca precisei disso. Mas naquele dia eu precisei de ir e o meu pai não estava em casa, então eu tive de ir eu sozinha. E daí começa a história. Estava eu a firme muito bonita do trabalho, que eu saio tipo 10h30, 11h. Estava eu a muito bonita de ir para casa. E o meu carro pediu gasolina. Ok, pediu gasolina. Tipo, ah, o meu pai está em casa e o meu pai vai até vir para a gasolina. Foi o que eu pensei. Mas não, eu não estava bem em casa. E eu cheguei a casa, tipo, como eu ia sair à noite, era melhor colocar gasolina para não ficar a piada no meio do caminho, não é? Então eu decidi tomar bem, comer, ir, uma bomba de gasolina de 24 horas, que estava aberta, tipo, mais perto da minha casa. E lá fui eu, linda, maravilhosa. Diga gasolina, cheguei, e vira-me e diga assim, olá, boa noite, são 60€ gasolina. Porque aquilo é uma bomba pré-pagamento normal, porque é de noite, não é? Normal. O homem vira-se para mim e diz assim, 60€? Ou são 6€? Eu, tipo, fiquei, tipo, não, se é 60, tipo, não seja 1,0, são 60€ gasolina. E o homem vira-se para mim, tipo, com, já com um ar, tipo, meio desconfiado, e eu também já com um ar, meio desconfiada, vira-me e... O homem vira-se para mim e diz assim, ah, normalmente as pessoas da sua idade não costumam pôr mais que 20€, e do semestre à hora da noite, uma menina bonita como você está aqui a fazer o quê? Eu vira-me para o homem, ah, então vira-me de gasolina, se são 60€ gasolina, metam-me 60€ gasolina. Na bomba 2, gasolina de 95 simples. E o homem começou, tipo, ah, tem a certeza? E eu, claro, então não tenho a certeza, se eu vim aqui é porque eu preciso de gasolina, né? Tenho a certeza. Sou um bocado naba nessas coisas, mas eu tenho a certeza. O homem começou, tipo, com uma conversa que eu não comecei a gostar, e o homem chegou ao ponto de me ofender. E eu daí não gostei da conversa, e comecei a ofender o homem também, porque sou dessas. Ofendem-me, eu também vos ofendo. E o homem começou, tipo, a ser, ué, estúpido, começou a ser racista, e eu não gostei da conversa, e respondi-lhe a letra, e daí não correu muito bem a nossa conversa, entre eu e o homem. Aí eu cheguei à conclusão que eu estava ali a perder tempo, e eu disse logo ao homem, olha, desculpe, eu quero pagar. Eu dei-lhe o cartão, o meu cartão multibanco. Aí ele vira-se assim por última vez, tem a certeza que é 60 euros? E eu vir-me e digo, tenho a certeza, quero pagar. Tipo, já é um bocado irritada. Como é óbvio, o que diz aqui foi, tipo, o dobro que diz ali. O triplo, acreditem. Estava mesmo chateada. Daí, o homem tem um... aquela merdinha do multibanco, e eu fui pagar. Tipo, coloquei o código, enganei-me, e coloquei o código do meu cartão anterior, e aí deu erro. E o homem vira-se e diz assim, vê, não tenho dinheiro para pagar. Eu viro-me e digo, claro que eu tenho, só eu me enganei, posso repetir. E o homem vira-se, tipo, o peito estúpido. Tem a certeza? Para mim diz assim, tem a certeza? E eu viro-me e digo, claro que tenho a certeza, se eu vim aqui para o Gasolina, tenho a certeza que quero pagar, né? Lá meti o código, e lá acertei, graças a Deus, lá fui eu meter Gasolina. E o homem sempre olhar para mim, com um ar desconfiado, que achava que eu ia roubar, ou o que é que o homem achava, não sei o que o homem ia achar. Fala, tudo bem, era uma rapariga, era uma e tal da manhã ali, tipo, e lá, tudo bem, mas... Eu tenho coragem, tenho coragem, sou uma pessoa muito corajosa, e me trigo hoje ao mesmo tempo. Óbvio que quando eu não olhar para mim de lado, e tal, eu, já, foda-se para o homem. Eu fui ao meu carro, e comecei a desenroscar, aí começa a parte mais engraçada da história. E comecei a desenroscar, tipo, o tampão, e não consegui desenroscar o tampão. Desenroscava, desenroscava, não dava. E eu pensei, se calhar era o contrário. Comecei a desenroscar ao contrário. E aí eu consegui abrir aquela merda. Boa. Peguei na... Na mangueira, e coloquei, tipo, ali no... No braquinho, todo o carro, né? Todo o depósito. Comecei a fazer imensa, mas imensa força, e aquela merda não me estava a dar. Não me estava a dar. Porquê? Porque eu estava a fazer aquela preferia mal. Mas enfim. Comecei a fazer bem a força, e tipo, além disso, a mangueira era bem podre. Eu fui escolher, tipo, eu fui escolher a pior mangueira, com certeza, que havia lá. E comecei a colocar, tipo, quase me a cagar, tipo, quase a bailar, eu li, lá consegui meter 60 euros de gasolina. O homem continuava a olhar para mim de lado. E eu continuava, tipo, aquela cena, não estou a gostar disto. E eu rusquei, entretanto, apareceu um carro, e me deu-se atrás de mim. E eu pensei, putz, com tanta, com tanta bomba livre, vieste para trás de mim? Ok. Meti lá a mangueira, enrusquei aquela porcaria, não conseguia, enrusquei, enrusquei, não conseguia. Eu decidi, virar para o outro lado, e pensei, já que para abrir era para o outro lado, estou fechada, devem ter sido para o outro lado. Lá, fechei, lá consegui, lá enfiei, metendo o carro. E quando estava, tipo, a arrancar, o homem de trás, começou, tipo, a fazer cortes de luz. Eu não estava a perceber o que o homem queria comigo, tipo, a fazer cortes de luz. E eu, tipo, estava uma cagaja, estava aí, nervada com o homem da bomba. Eu só queria sair dali. E eu saí. E fui até ao ponto de encontro com as minhas amigas. Aí começámos, depois eu cheguei ao pé das minhas amigas, começámos a falar e decidimos ir no meu carro. Ok, fomos no meu carro, até, tipo, ao nosso destino. E, quando chegámos lá, e quando chegámos lá, uma das minhas amigas veio-se para mim e disse assim, Mónica, tens o depósito aberto? E eu, não, fechei o depósito. Sim, eu fui à gasolina, à bomba de gasolina, mas eu fechei aquilo. Infelizmente, não consegui. Mas eu consegui puxar. E ela vira para mim, não, Mónica, isto está aberto. E eu, tipo, dei a volta, fui lá ver e aquilo estava aberto. Tipo, fiz 25 quilómetros com o depósito aberto. What the fuck? What the fuck? Lá, cheguei à conclusão que o homem de trás, que estava de trás de mim, na bomba, começou a fazer cortes de luz porque eu tinha o depósito aberto. Foi muito burro ao ponto de deixar o depósito aberto. Sério, eu estive, what the fuck, Mónica, como deixar o depósito aberto? Também não sei. Depois eu perguntei a elas, tipo, então, ajudem-me lá a fechar esta porcaria, já que estão aqui, sabem mais do que eu. Ajudem-me a fechar esta cena. E elas conseguiram fechar, tipo, que eu não consegui fechar. Juro. Passei vergonha entre as minhas amigas? Tudo bem. Pelo menos foi, tipo, entre as minhas amigas. Não, passei vergonha entre as minhas amigas, o homem da bomba de gasolina, que estava a me insultar, e o homem estava atrás de mim na bomba de gasolina, que estava-me a fazer corte de luz, que eu, tipo, estava, tipo, foda-se para ti, meu, a sério, foda-se para ti, que estás a fazer corte de luz. Afinal, não, o homem estava a ser super generoso e boa pessoa e estava-me a dizer que eu deixei o depósito aberto. Enfim, malta, nunca mais pux gasolina sozinha. Sempre que preciso gasolina, eu vou pedir ao meu pai para me encher o depósito, porque, já, não sei meter gasolina. Eu tenho de aprender ser um bocado fraquinhoso, seja um ano de cartas e não saber. Já, é verdade, é fraquinhoso e ainda estou-vos a contar ainda pior, mas, achei bem piada e até hoje em dia acho bem piada eu não conseguir colocar gasolina num automóvel, tipo, what the fuck? Acho bem piada. Acho que vocês vão achar piada isto. Ou então não. Enfim. Bem, malta, este foi o vídeo de hoje. espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem deste vídeo, deixam um grande like e subscrevam o canal. Aprendam a colocar o gasolina num vosso automóvel e a fechar um tampão, que convém. E vemos no próximo vídeo, domingo, às 11h30. Ah, e não te esqueçam de seguir nas redes sociais. Um grande beijinho e tchau! Até a próxima!